Olá amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês os meus produtinhos da marca Eudora Para quem não conhece essa marca, ela faz parte da Oboticário E agora eu vou mostrar para vocês os meus produtinhos Então, se você quer conferir, é só continuar assistindo este vídeo e vim comigo Então, vamos lá Eu tenho aqui 3 batons Eu já aviso que são poucos produtos da Eudora que eu tenho, mas os que eu tenho eu gosto bastante Então, os 3 produtinhos que eu gosto são esses 3 aqui Quer dizer, eu gosto dos batons da Eudora E eu tenho algumas cores aqui para mostrar para vocês O primeiro é o Giga Púrpul, tá? Ele é um roxinho, vou fazer aqui um swatch para vocês Então, esta cor aqui, super linda Eu super gosto bastante Mas não uso no dia a dia, tá? Então, a cor dele é o hidratante Giga Púrpul Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é esta cor Super lindo, né? O outro É o Fosco Viva Flower É um rosado e como o próprio nome diz Ele é um fosco Esta corzinha daqui é a segunda E se vocês quiserem estar vendo aqui a cor Fosco Viva Flower O terceiro e último batom que eu tenho é este daqui Que é o Hotline E é o que eu estou usando agora, no momento Mas vou fazer um swatch para vocês, tá? Esta corzinha aqui, super linda É a cor que eu mais gosto E a minha mãe também adora Já que ela sempre quer roubar de mim, né, gente? Então, não sei se vocês vão dar para ver Mas aqui, hidratante Giga Púrpul Giga Púrpul não, gente Hotline, tá? E estes são os batons Também tenho este produtinho aqui Que é um gel de limpeza Da Neo Essences Eldora, claro, né? Então, ele é assim Esta aqui é uma miniatura E eu gosto bastante Ele é um gel Tem umas esferas Vou tentar mostrar para vocês, tá? Ele é assim E eu gosto bastante dele Tá bom, meninas? De Gloss eu tenho este daqui Que é o Eldora Soul Que é Flash Brilho Labial Na cor Urban Nude É uma cor super linda Que eu vou mostrar para vocês agora Então, o aplicador dele é assim E a cor dele É esta daqui Olha o brilho Que lindo, né? Tenho também Um Um pincel, né? Ele é duo Tá? Tem este lado daqui Com a escovinha Tem este aqui Que é duplo Eu uso bastante O lado de cá Tanto para separar os cílios Como para pintar a sobrancelha E este daqui Também A mesma coisa que o outro Então É da Eudora Por último Eu vou mostrar para vocês Estas duas sombras Tá? Esta primeira daqui É a Yellow Light Como vocês podem ver É um amarelo Desculpa pelo reflexo, gente Mas é inevitável Então Esta daqui é a sombra compacta Eldora Soul Color To Go E ela é assim Deixa eu ver Como é a posição Fica a cor dela real A gente não está confiado Dela Mas é um amarelo Super lindo Tá? Ela é assim E tem O verde Jade Que é esta cor mesmo Agora está fiel Ela vem assim A cor dela está aqui atrás Não sei se vocês vão dar para ver Verde Jade E o verde Este aqui Lindão, né? Então o amarelo E o verde Para vocês verem Então, amores Estas são Os produtinhos Que eu tenho da Eudora E como está escrito No título do vídeo Eu também estou com uma nova parceria Que é a Expressão Glamour Da Chai Ela atende tanto pelo Facebook Nenhuma página Eu vou deixar o link aqui embaixo Ou então aqui na tela E também por e-mail O e-mail se encontra na fanpage dela Vocês o compram super fácil Ela é a revendedora da Eudora E para você estar ganhando 5% de desconto Nas suas comprinhas É só dizer que Você é indicada pelo blog Ou canal Kaini Viva Tá bom? Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Dos meus produtinhos, tá? Eu gosto bastante São poucos Mas são os que eu tenho Da Eudora E são os que eu gosto muito Não quer dizer que Eu só gosto desses Claro que eu quero conhecer Os outros produtos Da Eudora Mas no momento É os que eu tenho, tá? Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Clique em gostei Para me ajudar na divulgação E também conheça a loja, né? Da Chai Que é o Expressão Glamour Vou deixar o link aqui abaixo Como eu disse antes Então faça suas comprinhas E aproveite bastante Não esqueça De usar o cupom, né? Diga que foi indicado Pelo blog Ou Kaini É, o blog Ou Ah, ferrando tudo Diga que foi indicado Pelo blog Ou canal Kaini Beauty E você ganhará 5% de desconto Nas suas comprinhas Então é isso, meus amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau